E aí povo, tudo bom? Gente, pacotinho do Universal chegou, eu tô sentindo falta daquela embalagem legal cheia de Universal Music Aqui tá só o musicstore.com, mais nada Então, finalmente meu Chemtrails Over the Country Club da Lana Ué, eu não esperei quase nada por ele, bobagem, eu comprei ele dia 28 de Fevereiro Só Que isso Eu comprei o lançamento dele, ainda tava pra abril Ah, tanto que quando eu fiz o pedido, tava previsão de entrega 23 de abril Hoje é 7 de maio, foi o dia que eu recebi ele Tá um pouquinho atrasado Mas logo depois que eu fiz a pré-venda, o lançamento tinha mudado pra 30 do 4 Então óbvio que se vai lançar dia 30, não vai chegar dia 23 de jeito nenhum Isso é um problema de pré-venda que a gente tá tendo, o Brasil sempre teve esse problema de pré-venda Pré-venda é sempre roubada Porque não adianta, você não vai receber nem no dia que lançar O problema é que hoje em dia não se lança mais, não tem mais loja pra lançar Mas quando tinha, era sempre furada, porque você comprava as coisas e você nem recebia no dia Você tinha que esperar lançar, pra quando lançar, enviarem o seu pra você receber Eu sempre achava isso muito absurdo e muito errado Plástico bolha Landa Ray, Chemtrails, Over the Country Club Eu ainda não tenho o vinil dele Por sim fato que eu ainda não consegui comprar mesmo Uma 2000 Ele vem com White Dress, Chemtrails Over the Country Club Eu ainda não ouvi o álbum, eu consegui não ouvir até agora Porque eu tava esperando ter o meu pra ouvir Eu só ouvi as duas músicas que ela lançou antes, né? Porque ela lançou White Dress quando lançou o álbum, mas eu já não ouvi Então eu ouvi Chemtrails e eu ouvi Let Me Love You Like A Woman Eu odiei com todas as minhas forças Let Me Love You Like A Woman E eu sou apaixonado por Chemtrails Over the Country Club Então é aquela coisa, meio a meio da expectativa, né? O álbum pra mim pode ser muito bom, pode ser muito bosta Não faço melhor ver, não me espera Tolsa Jesus Freak Let Me Love You Like A Woman Wild Heart, Dark But Just A Game Not All Who Wander Are Lost Yours Might, Breaking Up Slowly, Dance Until We Die E For Free, Com Zeladay, He Ways Blood Tem Fit de novo, né? Segundo álbum da Lana que tem Fit O único que tem Fit eu não suporto Aqui tem uma mulher de mágica, né? Pelo menos uma Um texto imenso do cacete Um Confesso que a capa até que A capa é legal porque Quando você entende a ideia do título, né? Você pega essa vibe de Bando de mulher privilegiada se reunindo Ignorando O distanciamento social Lana anunciou o álbum novo Ela não sabe divulgar nada, né? Porque um dia depois que lança esse Ela anuncia o outro E já vai ser o que? É o terceiro lançamento de seguido Que ela atrasa Porque ela atrasou o livro de poesia Eu não lembro se ela atrasou o N4 Mas levando em conta que Ela começou a divulgar o N4 Com mais de um ano de antecedência Então já é alguma coisa O Cam Trails era pra terceira do ano passado Só ser esse ano Ele inclusive é meu primeiro álbum Realmente de 2021 Tá aqui, copyright 2021 Eu fiz, eu aproveitei, né? O frete do Universal é uma fortuna absurda O frete pra minha casa De um CD é 75 reais Eu acho isso um crime Mas aí às vezes a Universal faz promoção de frete grátis Aí o último fim de semana de fevereiro Eles fizeram E aí eu aproveitei, né? Eu fiz as três pre-vendas que eu queria fazer Que era do Cam Trails Do Positions Deluxe Fazer o quê, né? Eu vou ficar com duas Positions Não quero ficar nem com nenhum Porque vai tudo bem E do Fearless Taylor Edition Taylor's Version Sei lá, o Fearless da Taylor aí A previsão do Fearless da Taylor Tá pra 21 de maio Ou seja, eu vou receber isso lá Meado de junho Vamos ver Eu não vi nada Eu não vi foto até agora Eu não sei de nada Esses meses todos E ainda não faço ideia de como ele seja Bom, é melhor do que o cabo que ela fez Pro tal do Blue Bannisters, né? Ah, uma fotinha aqui da capa Oi? Ha! 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 Você tá de sacanagem Que isso aqui custou 45 reais Tem letra De algumas Que pra Lana é mais do que o normal Dá pra achar um Dois Quatro Quatro Eu não acredito Ha! 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 É patético Ha! 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 Puta que pariu A Universal A Universal A Universal A Universal A Universal E aqui tem... Tem quantas fotos aqui com ela? Acho que é ela Só aqui, né? E aqui? Ué, detalhe Ainda é Mal feito Aqui É pequeno, olha Não é do tamanho igual Gente, a moda do disco da Kylie tá pegando, olha Mas ele é assim no mundo todo? Eu não acredito nisso Eu Que pariu, cara Não 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 No sério É sério Então tá Isso daí Tem mais foto lá de fora Tchau Tchau